Música Parlamentares das comissões de educação e de tributação se reuniram novamente para discutir o projeto de lei do Poder Executivo sobre a distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Nas audiências públicas realizadas anteriormente, já havia consenso em alguns pontos, como o percentual progressivo referente à educação, partindo de 10% até 15%. Secretário Municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, citou os avanços que esse tema alcançou a partir das audiências públicas e da reunião com os parlamentares nesta segunda-feira. Esse é um dos assuntos mais importantes hoje sobre a educação no Estado do Rio de Janeiro, que é o ICMS Educacional, que é como que os nossos municípios vão ter melhor financiamento para a educação nesses próximos anos. É uma medida que é obrigatória desde a aprovação do novo Fundeb, no dia 26 de agosto de 2020. O Estado demorou a enviar esse trabalho para casa, esse processo para casa, perdeu o prazo. E agora a gente precisa correr atrás desse prejuízo quanto antes, para fazer com que a gente possa ter bons indicadores, que vessem sobre a qualidade do ensino, sobre o acesso, sobre a motivação a maior tempo de escola de tempo integral, para a educação infantil, ou seja, é realmente melhorar a educação através de indicadores que vão ser vetores de boas políticas públicas e, consequentemente, de decisões de gestores públicos. Então a gente está, sim, otimista para ter uma aprovação decente desse projeto aí nessa semana. O deputado Valdeque Carneiro lamentou a demora do Poder Executivo no envio do projeto de lei para o Parlamento e analisou a condução do trabalho feito pela LERJ em relação aos temas abordados na reunião. Essa questão do ICMS devido ao município do Rio, o passivo de quase 25 anos e o ingresso do município do Rio agora na cota parte, na segunda parte da cota parte que ele não vem recebendo desde 1997, é fruto de uma decisão já transitada e julgada do Supremo Tribunal Federal. Decisão de maio de 2019, sobre a qual, três anos e meio depois, o governo do Estado nada fez. O governo do Estado descumpre olimpicamente a decisão do Supremo, não resolveu a questão do Rio e está deixando para a Assembleia resolver, porque, na verdade, o governador não quis criar confusão com 91 outros municípios que vão ter perdas com a entrada do município do Rio, que é justa, justa e já decidida pelo Supremo. Felizmente, hoje, nessa reunião, nós avançamos na discussão dos indicadores, que nas duas primeiras audiências públicas, o tema do ICMS do Rio foi o que monopolizou o debate. Na verdade, é claro que tem que ser resolvido. É decisão do Supremo, é justo que o Rio faça juiz essa parte que lhe foi preterida desde 1997. O deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, falou sobre os principais pontos debatidos na reunião e como o Parlamento deve trabalhar a respeito desse assunto. Primeiro, consensuamos muitas coisas no que diz respeito aos indicadores de educação, que serão distribuídos 25% dos municípios na proporção de 75% e 25%. Dois, que promoveremos uma emenda à Constituição do Estado, para que os 75% e 25% passem a ser 65% e 35% com o até, no limite, etc. Copa integral da emenda constitucional 108. Três, que colocaremos as classificações dos principais itens que se farão a ponderação da aplicação em educação, que serão seis itens. E amanhã vamos tentar discutir como esses itens serão ponderados. Essas ponderações serão propostas nesta reunião de amanhã, para ver se chega a um consenso. Se chegar a um consenso, a gente submete tudo ao Colégio de Líderes na quarta-feira, ao meio-dia. E se o Colégio de Líderes aprovar, isso será a redação que vai para o CCJ, para a decisão soberana do plenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho